E dentro das quatro linhas, infelizmente, o Esporte Clube Democrata perdeu para o Atlético Mineiro. A Pantera entrou em campo ciente de que resultado bom é a vitória contra o Atlético. O retrospecto favorável ao time visitante, que mantém um tabu de 15 anos sem perder para o Democrata. O calor de 31 graus foi intenso e no primeiro lance, Mendonça chegou chegando em uma disputa de bola dura com o atacante Vargas. Aos 19 minutos, Johan cruzou a redonda e em um bate-rebate na área, a bola sobra para o chileno Vargas, que balançou as redes do Mamundão. Mas o juiz viu o toque de mão e anulou o gol. Aos 24, o camisa 11 tentou surpreender o goleiro Gleikon, que teve de defender a bola venenosa em dois tempos. Com pouca criatividade e esperando o adversário, o time da rua Oswaldo Cruz viu a chance de chegar às semifinais mais distante. Com essa bola nos pés de Mariano, que achou Johan na pequena área e de cuca legal, abriu o placar no Mamundão. Repare que o juiz Antônio Márcio Teixeira anula o gol. O lance foi revisado pela cabine do VAR e com cinco minutos de bola parada, o gol foi validado. Para a alegria do torcedor, 1x0 Atlético. No segundo tempo, o técnico Paulo Chardong fez algumas substituições para pressionar o adversário. A equipe forçou entradas com Luiz Fernando e os atletas pareciam sentir a derrota contra o Santa Cruz. Aos oito minutos da etapa final, Pavon ganha a disputa de bola pela direita. Eduardo Sacha, que estava sumidão no jogo, bateu de direita sem chance para o goleiro Gleikon. Galo, 2x0. Se o Sacha despertou com um gol marcado, o chileno Vargas queria deixar o dele e não ficou para trás. Ele encontrou o único espaço em meio à zaga democratense e, bem posicionado, fez o terceiro de cabeça. De bronca com a torcida, ele foi contido num abraço coletivo na hora da comemoração. Um evento à parte foi a presença do atacante Hulk. Muito festejado, o super-herói Alvinegro entrou em campo e causou alvoroço nas arquibancadas e uma invasão de campo foi relatada em súmula pela arbitragem. Final de jogo, Atlético 3, Democrata 0. São 76 confrontos com 54 vitórias do Atlético sobre o Democrata, que tem apenas 4 vitórias num retrospecto de 18 empates. Então, fica para o ano que vem a tentativa de bater o clube da capital. Não se pode, em futebol, falar que é uma coisa só. Eu acho que não estávamos concentrados, ainda sentindo uma situação de eliminação da Copa do Brasil. Mas o Atlético teve 3 ou 4 oportunidades e aproveitou. A gente sabe a qualidade deles, não tem como discutir. Só lembrando, o Esporte Clube Democrata ainda vai disputar este ano o troféu em Confidência contra o Vila Nova e a Série D do Campeonato Brasileiro.